De visita a São Vicente, o primeiro-ministro inaugurou esta quinta-feira à tarde a zona infraestruturada da Quinta de Santana, com aproximadamente 8 hectares, 202 lotes de terreno totalmente equipados com infraestruturas básicas e serviços de lazer, um investimento de mais de 290 mil contos. Ulisses Correia Silva também visitou as obras sociais de Ribeira de Julião e lançou a obra de construção das moradias sociais na zona do Iraque. O primeiro-ministro de Cabo Verde visitou esta quinta-feira em São Vicente as obras sociais na zona da Ribeira de Julião, num total de 236 habitações de tipologias T0, T1 e T2 que estão em andamento. Ainda durante a sua visita, Ulisses Correia Silva presidiu ao ato de descerramento da placa para as obras de construção de moradias sociais na zona de Iraque, que vai abrigar 54 habitações de tipologias T2. No Iraque foi, de facto, um compromisso que nós estamos a cumprir, conhecendo a zona do Iraque e o nome também que está ali implantado. Situações de pessoas vivem em condições habitacionais muito precárias, com crianças, um jardim infantil também em condições muito precárias, vão ter condições de habitabilidade, condições de vida e de qualidade muito superior. Também a Ribeira de Julião, são 236 casas para famílias de grupo 1, grupo 2, jovens à procura da primeira habitação. A preocupação fundamental nossa tem sido sempre a habitação. E foram as apostas feitas e parecem que serem ganhas essas apostas em todo o parque que hoje já visitamos, já inauguramos o início das obras, a todos os níveis. E no mesmo dia, o primeiro-ministro foi conhecer a zona infraestruturada da Quinta de Santana, na localidade de Ribeira de Julião, contando com a presença da ministra das Infraestruturas, a Unisilva, e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves. A urbanização Quinta de Santana abrange uma área aproximada de 8 hectares, com 202 lotes de terreno, infraestruturados e totalmente equipados com os serviços básicos e áreas de lazer. Infraestruturar, com todas as condições para que as pessoas que queiram construir, quer residentes, quer da nossa diáspora, e há muitas pessoas das comunidades imigradas a procurarem este tipo de investimento, poder construir as suas casas em zonas com todas as comunidades. Com tudo pronto, faltando somente a construção das casas. Essa Quinta, que era totalmente vedada, cheia de árvores, hoje é uma zona habitável. A urbanização da Quinta de Santana representa um investimento de mais de 290 milhões de escudos.